Até o começo do século XX e, curiosamente, Gisele, muitos desses países africanos têm hoje uma forte influência islâmica e estão aí em nome de um apoio internacional, de um combate ao terrorismo. A organização aí, a gente percebe a movimentação de cinegrafistas, fotógrafos, estão sendo afastados um pouco, o que indica que essa marcha vai começar em instantes. Ela estava marcada para começar pontualmente às 3 horas no horário de Paris, ao meio-dia aqui no horário de Brasília. Naturalmente, 1 milhão de pessoas na rua, 50.